Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Olha só a pergunta, gente. O aumento de pelo na mulher está relacionado com problemas na tireoide? Realmente tem mulher que tem um pouco mais de pelo, né? Será que está relacionado à tireoide? Não sei. Nem eu. Para isso, a doutora Laura, endocrinologista, participa agora. Bom dia, doutora Laura. Bom dia, Maíta. Bom, o aumento de pelos na mulher a gente chama de ursutismo. O ursutismo tem várias possíveis causas. O transtorno da tireoide pode estar relacionado, mas não é a causa mais frequente do ursutismo. Então, a mulher que tem esse aumento de pelos, que está incomodando, vai procurar o médico e ele vai avaliar a função da glândula adrenal dela, que é uma glândulazinha que a gente tem em cima do rim, dos ovários. Então, a mulher com ovário policístico tem aumento de pelos e o ovário policístico é um transtorno muito comum. Vai avaliar também função de tireoide, vai avaliar globalmente. Tem muitas medicações também envolvidas com aumento de pelo, desde anticonvulsivantes até os hormônios. E além do aumento de pelos, a gente tem que avaliar o que mais que está sendo apresentado por essa mulher. Porque, por exemplo, a mulher com ovário policístico, ela vai ter irregularidade menstrual, dificuldade para engravidar, ela vai ter aumento da oleosidade da pele. Então, geralmente, o aumento dos pelos, ele não vem sozinho, ele vem conjuntamente com outras manifestações do excesso de hormônios andrógenos, que são como se fossem hormônios masculinos, para dizer, de uma forma mais fácil. Espero ter sido clara. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima ocasião. Bom dia, Maíta. Obrigada pelo convite. Esse tema é um tema que nós, como pediatras, realmente amamos. E tudo que a gente mais deseja, que a mãe também tenha esse desejo com relação à amamentação. E nosso papel é orientar para que ela não se perca no meio do caminho. Com relação a se ela tem medo, se vai conseguir amamentar. Na verdade, só algumas questões de mamoplastia, que é quando a mãe faz a mamoplastia redutora de mama, para reduzir a mama. Ou então, a alocação de prótese, mas hoje em dia se coloca em locais que também não atrapalham a amamentação. São questões pontuais. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, com uma boa orientação e uma assessoria da família, ajuda do esposo, das mães, da mãe, da sogra. Enfim, não tem por que não dar certo a amamentação. A gente orienta sempre, assim, um ambiente adequado, um repouso entre as mamadas, né? O bebê não tem horário, a mãe tem. Então, ela tentar descansar durante o dia também. Uma boa hidratação, uma dieta adequada, composta de alimentos saudáveis, nada específico, tá? A gente pede para muito líquido, muita hidratação. Não existe isso de cerveja preta, tá? Na verdade, não tem níveis seguros para síndrome alcoólico fetal. Então, não pode ter ingestão de alimentos alcoólicos, né? Mas o que faz da leite mesmo não é a canjica, não é a cerveja escura. É a boa hidratação, tá? Com sucos, frutas, cereais, vegetais, uma dieta adequada, rica em proteína também, né? E, assim, o que pode estimular é realmente isso. A gente também pode dispor, em alguns casos específicos, de alguns medicamentos para ajudar nessa lactação. Alguns medicamentos viurais, outros tópicos nasais. E acho que é isso aí, é confiar no seu pediatra e ter todo o suporte da família, tá bom? Muito obrigada pelo convite e até uma próxima.